Olá pessoal, e aí? Tudo bom com vocês? Olha eu aqui novamente para a gente dar continuidade das nossas atividades, tá certo? Hoje eu trouxe um amiguinho para fazer aula com a gente, né? O nosso amiguinho elefante, ok? Então vamos lá. Antes de começar nossas atividades, né? Vamos fazer a nossa oração, ok? Então vamos lá. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia, pela minha escola, pela minha professora, pelos meus pais, pelos meus coleguinhas e por todos os meus amigos. Obrigada Senhor por estarmos mais uma vez, fazendo as nossas atividades, nos livrando de todo o mal e que possamos sempre ficar atentos e fazer com atenção o que nos é enviado. Obrigada por tudo Senhor. Amém. Pronto, agora vamos lá. Nós tivemos uma atividade de história, mas antes da gente começar essa correção, nós vamos cantar uma musiquinha, tá certo? Então vamos lá. Eu perguntei a minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Fada madrinha vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai me levar para o mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar Melhor é ser criança Unidunidunite Oh, salame minguê Oh, sorvete colore Sonho encantado Onde está você? A carruagem vai seguir Viagem O trem da alegria Vai pedir passagem Na solidão do amor que eu preciso Na solidão do amor que eu preciso Do meu paraíso Doce paisagem Vai nos levar para o mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar Melhor é ser criança Unidunidunite Oh, salame minguê Oh, sorvete colore Sonho encantado Onde está você? Unidunidunite Oh, salame minguê Oh, sorvete colore Sonho encantado Onde está você? Pronto, pessoal E aí, agora Vamos começar a nossa atividade Tá certo? A gente tem a atividade Para corrigir de história Da página 275 E 276 Se vocês prestarem atenção São as duas últimas folhinhas Da matéria de história Tá certo? Então, essas duas folhinhas Estão tendo atividade Dos assuntos De alguns assuntos Que já foram estudados Por exemplo Nesse número 1 Está falando sobre os engenhos O que eram os engenhos O que acontecia lá Os engenhos A gente sabia Que era a localidade Onde foram feitas Algumas construções Foram cultivadas Cana de açúcar Onde ela seria moída Feito melasco E transformado em açúcar Que seria depois Exportado para a Europa Tá certo? Que nessa época O açúcar Era muito valioso Ele era chamado De ouro branco Tá certo? Então vamos responder aqui Engenho O que era engenho? O que era o engenho? Então, o engenho Era uma grande propriedade Onde era cultivado o açúcar Tá certo? Quem colocou Que era uma construção Grande Onde se moía o açúcar Também está certo Mas quem colocou Grande propriedade Onde era cultivada A cana de açúcar Né? A cana de açúcar Foi cultivada Depois ela era Ela era coletada Né? Levava para a moenda Para os moinhos Para fazer o melaço E depois fazer o açúcar Então, engenho Eram grandes propriedades Rural, né? Da plantação De açúcar Para a produção de açúcar Grande propriedade rural Para a produção de açúcar Que produto era cultivado No engenho? A cana de açúcar, né? O açúcar é feito Da cana de açúcar Então, qual produto Era cultivado? A cana de açúcar Nessa época, né? Fazia-se só o açúcar Depois de uns anos Para cá E da modernidade Não é só o açúcar Que é feito da cana, né? O álcool também É feito da cana de açúcar Certo? Próximo Que mercadoria era produzida? Da cana de açúcar O que era produzido? O açúcar Muito bem Quem colocou o açúcar Acertou Quem eram Seus principais trabalhadores? Na época do cultivo da cana Os principais trabalhadores Eram os escravos, né? Os negros africanos Ah, tia Mas também não tinha os índios? Os índios foram logo no início Na exploração Das pedras preciosas E do pau-brasil Aí a gente tinha Muita mão escrava É indígena Mas com o passar do tempo Que foi trazida para o Brasil A cana de açúcar Que houve o plantio E a comercialização do açúcar A sua principal mão de obra Eram os negros escravizados Tá certo? Venham da África Para trabalhar Nas lavouras de cana de açúcar Tá bom? Então Quem eram os trabalhadores? Os escravos africanos Sobre as comunidades quilombolas A gente falou, né? Comunidades quilombolas São aqueles locais Onde hoje se concentram Descendentes De escravos, né? Africanos Aí Aquelas pessoas Que são Que restaram Que são descendentes Desses escravos Que moram em algumas comunidades Que eram os antigos quilombos Então são chamados De comunidades quilombolas Como foram formadas Essas comunidades, né? Então Essas comunidades Foram formadas Pelos descendentes De escravizados Que foram morar Nos antigos quilombos Certo? Então você Quem colocou Está certo É Comunidades quilombolas Foram formadas Pelos descendentes Pelos descendentes africanos Ou de escravizados Né? Fugidos E que continuaram Vivendo nos locais Nos locais Onde eram Os quilombos E eu vou repetir Teve gente Que pode não ter respondido E não está entendendo As comunidades quilombolas Como foram formadas Como foram formadas Pelos descendentes De escravizados Fugidos E que continuaram Vivendo Em locais Onde eram Os antigos quilombos Certo? Letra B Todos os territórios Quilombolas São oficialmente Reconhecidos Pelo governo A tia explicou isso Algumas aulas passadas Não Alguns Já são reconhecidos Pelo governo Outros não Né? Aí ele disse Explique Muitos ainda estão Esperando Né? O reconhecimento Do governo O reconhecimento Das suas terras Então quem colocou Não Quem colocou Que alguns ainda estão Em processo De reconhecimento Pelo governo Está correta Vou repetir a resposta Todos os territórios Quilombolas São oficialmente Reconhecidos Pelo governo Não Explique Alguns Ainda esperam O que? O reconhecimento Pelo governo O processo De reconhecimento Pelo governo Está certo? Letra C Por que é importante Reconhecer As comunidades Quilombolas? Né? Na explicação Do assunto A gente também Falou sobre isso Né? É importante Que a gente Reconheça Por que? Primeiro Para o sustento Das suas famílias Muitas pessoas Dependem Dessas terras Para o seu sustento Familiar Alguns Costumam plantar Né? Vive de plantio E vive de criação De alguns animais Então primeiro Para segurar o sustento Da família Né? E depois Para a preservação Da sua cultura E das suas tradições Né? A gente tem que Preservar as culturas Dos nossos Ancestrais Ou dos nossos Dos povos Que formaram O povo brasileiro Né? Que faz parte Da formação Do povo brasileiro O branco O negro E o índio Né? Então Primeiro Para a sustentação Das suas famílias E depois Para a preservação Né? De seus costumes E tradições Tá certo? Na página 276 Nós temos o seguinte Sobre as cidades mineiras Complete as frases Com as palavras adequadas Né? As cidades mineiras É onde mais se concentrou A extração De pedras preciosas Como o ouro Principalmente Né? Foi justamente No estado De Minas Gerais Antigamente Foi na cidade De Vila Rica Só que hoje Não existe mais A cidade de Vila Rica Hoje a cidade Tem o nome De ouro preto Tá certo? Aí tem Complete com Minas Casarões Casa de fundição E igrejas Letra A As Eram locais Onde os moradores Se reuniam Para realizar Celebrações Então as Igrejas Né? Certo? Quem colocou Igrejas Letra B As Eram os locais Próximos das cidades Onde ocorria Extração De ouro Então o ouro Era extraído De onde? Das minas Então o segundo espaço A gente vai completar Com Minas Letra C Na Os funcionários Portugueses Coletavam os impostos E controlavam A extração Do ouro Na região Então isso era Na Casa de fundição Era nessas Casas de fundição Que os portugueses Cobravam os impostos Cobravam os impostos Tá certo? Naquela época Então a letra C Completa com casa De fundição Letra D As pessoas Que tinham mais Posses Viviam em Casarões Foi a única palavra Que sobrou Aquelas casas Mais simples Não eram das pessoas Que tinham mais Posses em dinheiro As casarões Sim Número 4 Escreva um texto Com as palavras A seguir Gente Tem 5 palavras Econômica Cidades Crescimento Rural E população Vocês podem Até ter montado Um texto Retirando Algum pedaço Do texto Aqui De alguns textos Que a gente já leu Tá certo? Mas eu vou dizer a vocês Mais ou menos Como ficou o meu texto Né? E vocês fazem uma comparação Com o texto de vocês Se vocês veem Que o de vocês Ficaram correto Não precisa ser igual o meu Não precisa estar Na mesma sequência Mas que esteja De acordo Com o assunto Que a gente está estudando Tá certo? O meu texto Ficou da seguinte forma Olha Eu coloquei assim Muitas cidades Cidades brasileiras Ganharam importância Econômica No final do século XIX E no início Do século XX Com isso Aos poucos Houve um crescimento Da população urbana E as cidades Passaram a ter mais habitantes Do que a zona rural Se vocês lembrarem Antigamente A população Era mais concentrada Na zona rural Com o passar do tempo É que na zona urbana A população Começou a crescer E foi isso Que a gente colocou Aqui agora no texto Tá certo? Eu vou repetir A minha resposta E vocês Consertam a de vocês Ou adequam A de vocês Caso tenha ficado Alguma coisa errada Mas se a de vocês Tiverem no mesmo sentido Que o meu Não tem problema Está certa Eu coloquei Muitas cidades brasileiras Ganharam importância Econômica No final do século XIX E no início Do século XX Ponto Com isso Aos poucos Houve um crescimento Da população Da população urbana E as cidades Passaram A ter mais habitantes Do que a zona rural Certo? Pronto Então Nós fizemos a correção De história A atividade No livro de história Nós já terminamos Tá certo? Mas A TIA vai fazer Para vocês depois Uma revisão Vai fazer um áudio Uma videoaula Revisando Os assuntos Que a gente Já estudou Em história Tá certo? Fazer uma revisão Sobre esses assuntos E vou fazer Uma atividade Para vocês Tá bom? Mas eu vou deixar Na plataforma Uma atividadezinha Para que vocês Respondam Tá certo? Sobre ainda Esses assuntos Ok? Principalmente Quando a gente Estiver falando Sobre Monocultura Que é o cultivo De um único produto Quando a gente Estiver falando Um pouco Sobre terras indígenas Ok? Então Nessa semana A TIA vai fazer Uma atividade Também Ainda Do que vocês Já estudaram E também Vai deixar Gravado um vídeo Depois Revisando Esses assuntos De história Tá certo? Espero que vocês Tenham feito A correção Com atenção Ok? Que todo mundo Tenha conseguido Quem não conseguiu Não se preocupe O vídeo Estará na plataforma É só acessar E fazer a correção Tá certo? Então Tchauzinho Para vocês E até a próxima aula Tá certo?